É seu primeiro voo? Segundo voo? Não, já fiz uns voos já bastante. Ah, então tá. Olha! O vento é muito forte aqui pra ele, mas vamos ver o que acontece. É, ele fica pendurado. É mesmo. Tá com peso de cauda, seria isso? Não tem peso de cauda, não. Já perdi. É. Tem vento, tem chuva, tem tudo hoje. Hoje é pedir pra... Já é pedir pra acontecer algo indesejado. O bicho é legal, não? Viu? Você vai voar? Não. Não.